Na última semana houve uma redução significativa no número de infectados aqui no presídio público de Cacoal. Na última matéria que fizemos, eram 80 infectados e nessa semana passaram para 88. Porém, a maioria desses casos já estão recuperados, restando apenas 8 detentos que irão receber alta nas próximas horas. Foram confirmados aqui 88 casos positivos para o Covid, sendo que dentro desses 88 a gente tem fase de tratamento 9 internos, com previsão de alta para esses dias agora, de 8, restando 1 para a semana que vem. Mas todos os casos são estáveis. A nossa equipe de saúde aqui da nossa UBS vem trabalhando incansavelmente para poder atender a demanda e solucionar esse surto que está acontecendo aqui no presídio. E a gente também tem essa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que vem fornecendo o material, os kits. Ontem mesmo, na data de ontem, a gente fez entrega aqui para boa parte dos internos da unidade vermectina. Além dos casos positivos, os casos assintomáticos também. Mas a situação também controlada, a gente acredita que para a semana que vem a gente vai ter zerado esses números. Praticamente 95% dos casos já solucionados. Positivo. Quase todos aí já recuperados. A Secretaria tem olhado para nós aqui, para o sistema penitenciário, com um olhar diferenciado. Porque sabe que a questão da estrutura nossa é complicada, que as dependências são utilizadas de forma coletiva. E a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção com a situação dos internos. E dos servidores também, que estão na linha de frente, atuando aí. Então a gente tem que ter esse cuidado a mais aí com o pessoal. Sem contar o número de detentos infectados, como é que está a questão dos servidores hoje? Eu tenho alguns casos suspeitos. Semana passada houve dois casos confirmados de testopositivo para o Covid. Eles estão em recuperação. Igualmente como os internos, todos os casos estáveis. Ninguém teve a necessidade de ser internado não, né? Negativo. Não houve essa situação, né? Graças a Deus, tanto por parte dos internos quanto por parte dos servidores. Não houve necessidade de internação e de atenção a mais. Por parte dos servidores, os primeiros que foram infectados, alguns já retornaram a trabalhar? Como é que está essa situação? Já tivemos outros casos, né? Que foi confirmado e o pessoal já retornou às atividades, né? Já estão trabalhando de forma normal.